Eu ainda estou aqui A esperar você voltar E do jeito que você deixou Se encontra o nosso lar As lembranças vêm e vão Feito chuva na vibração Só o planto que me molha o coração É tormenta que não passa A casa está tão só Não quero mais ninguém Não sei amar em seu lugar Um outro alguém Você me trouxe o som E me loucou no céu Me fez sonhar Depois de amar Me disse adeus As lembranças vêm e vão Feito chuva na vibração Só o planto que me molha o coração É tormenta que não passa A casa está tão só Não quero mais ninguém Não sei amar em seu lugar Um outro alguém Você me trouxe o som E me roubou no céu Me fez sonhar Depois de amar Depois de amar Me disse adeus Me fez sonhar Me fez sonhar Me fez sonhar E aí E aí E aí